Música Música Quando eu mais precisei Nunca mais eu vi você Foi difícil esquecer Tento faz, nem pensei Só o tempo virá... Hoje vamos fazer um vídeo aqui um pouquinho diferente Hoje vamos falar do lançamento Da Fiat, o Fiat Argo É meu amigo, vamos falar Do preço do Fiat Argo É, eu já estou no site Aqui ó Olha lá, Fiat Argo Custa a partir de 46 mil e 800 Reais Entendeu? Custa essa bagatela A partir Ele vai de 46 mil e 800 A 70 mil e 600 reais Acredito se quiser Um carro Estou falando de um carro De um carro normal Entendeu? Não estou falando de... Não estou falando de uma caminhonete Não estou falando de um esportivo Não estou falando nada disso Estou falando de um simples carro Que no meu ponto de vista Ele tem o capô Parecido com o Onix A frente do Mobile E a traseira do Gol Entendeu? Um carro simples É que no Brasil é complicado No Brasil As montadoras Fala que é imposto demais Encargo demais Mas não é Isso aí é aquela Velha prática do Se colar Colou Entendeu? Aonde já se viu Um carro desse aí Um carro simples Não é um carro Não é nada É um carro Simples Que você chega em qualquer lugar A pessoa olha normal Não é que você chega assim Igual que você chegar Com uma caminhonete Pô, o cara tem uma caminhonete Você chega com um Corolla Até um Civic desses novos Pô, o cara tem um Civic Mas se for ver Todos os preços São tudo exorbitantes O brasileiro gosta muito De comparar Com os Estados Unidos Nossa Os Estados Unidos Um carro desse aí É 10 mil dólares É 9 mil dólares Novo na loja Pois é Porque se lá nos Estados Unidos Colocarem um preço De 40 mil dólares Colocarem um carro desse Ninguém compra Você entendeu? O mal do Brasil Não é o Brasil É os brasileiros Tá entendendo? E você pode ter certeza Vai estar cheio de carros Desse na rua Já já Um carro simples Só da pessoa Ter o prazer De ter um carro novo E falar que pode Comprar um carro novo Entendeu? Mas tudo isso aí É questão de prioridade Porque às vezes A pessoa tem um carrão Muitas vezes Muitas vezes a pessoa Tem um baita De um carro Entendeu? Mas não tem Nenhuma garagem Pra guardar o carro Isso aí também É de cada um Entendeu? Eu tô aqui Dando só Minha opinião Não tô falando Que a pessoa Deve ou não deve Fazer Entendeu? É só um comparativo Um exemplo Um carro desse 70 mil reais Um carrinho desse Um carro desse aí Que vai competir Com o Onix Com o Gol 70 mil reais Com 70 mil reais Você compra uma caminhonete Uma S10 Modelo novo Não nova Usada Até Acha até de 60 mil já Tem um amigo meu Que comprou um Para 62 mil Baita de um carro Dois anos de uso Zero Corolla Com 70 mil Você compra um Corolla Com 70 mil Você compra um Honda Civic Entendeu? Comprar um Fusion Comprar carrão Ah, mas esses carros Bebem Ah, que não sei o que É o preço do conforto Né, meu amigo? O carro é carrão, né? E... Não dá de entender Num país desse Que... O povo reclama Tanto, tanto Mas qualquer preço Que colocarem Coloca aí, ó Não só falando da Fit Nem falando de marca Não falando de nada Entendeu? Tô falando dos valores Um carro desse aí Poderia colocar ele Por 30 mil Estaria muito bem Ganharia muito Venderia muito mais Teria um giro Muito maior Mas não Porque vão colocar 30 mil Se podemos colocar 40 O povo paga O povo fala muito mal De carro chinês Entendeu? Eu não concordo Eu concordo Com a popularização Entendeu? Tem que ter carro chinês Tem que ter carro Todo tipo Um exemplo A Sherry do Brasil Lá tem o New QQ 25 mil reais O New QQ Mas vai falar Pro pessoal Comprar o New QQ Nossa Carro chinês Não presta Carro chinês É isso É aquilo Rapaz O chinês Já vem completão Vem com tudo Se você for comprar Esse completão Da Fiat Você vai pagar 70 Comparando assim Entendeu? Hoje Um carro chinês Já tem Garantia de 5 anos Um valor Que você vai pagar 50 mil Num Gol Num carrinho Desse normal Num Onix Se você vai pagar 50 mil Num carro mais ou menos Com kit De acessórios Mais ou menos 50 mil Você compra um chinês De 25 Usa ele 5 anos Vende Ah mas vende barato Vende? Tem que for por 10 mil E compra outro De 25 Você vai gastar 40 mil Vai ficar assim 10 anos Com o carro Novo Tá entendendo? É isso aí Mas não dá de entender Né cara? Não dá de entender Aqui é uma conversa Assim Conversa franca Né? Não tem nada De termos técnicos Ah mas Qual que é o Qual que é o de 40 E qual que é o de 70 Pode pesquisar na internet Já tem em todo lugar Aqui não é um canal Técnico de carro Não Aqui nós falamos De carro antigo Entendeu? Eu tô falando isso aqui Por causa da Da indignação Entendeu? É complicado Cara Hoje em dia Não tem carro popular novo Não tem Não tem Só tem o da China Aí ó O Kiki Entendeu? Ele fala assim Ah eu quero um carro popular novo Não tem Hoje no Brasil Carro popular É carro usado Tá entendendo? Carro de 15 mil Deu a 20 mil Esse que é o valor Para carro popular Agora carro novo Qualquer carrinho Pega aí ó Móbil 40 pau O Também 40 Entendeu? Não dá para entender Cara Entra de novo Aquela história O mal do Brasil São os brasileiros Entendeu? O cara prefere Ah vou comprar um carro novo Compra um Argo Argo desse aí De 70 mil Quanto pode comprar Um Corolla Usado Entendeu? Um Corolla aí De Tem Corolla já Até de 40 mil Usado em 2012 Até de 40 mil Usado em 2012 Pois é cara É dispensar né Dispensar Pensar também O design Que faz o carro Hoje em dia Ninguém Volta 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 A história Da China Que a China Copia o design Olha esse carro Da Fiat Vê se ele não é cópia Do Gol E do Onix O Capu é o mesmo Se brincar Você tirar o Capu Do Onix Encaixa nele Só não encaixa Por causa da Formada do farol Mas tem as estrias Do Capu É igual Você pega a foto Do Argo Você tampa a frente Direcinho Você olha para trás Você não sabe Se ele Esse é um Gol É o mesmo carro É o mesmo carro Já pensou? 70 mil reais Num carrinho Rete Ah É muita coisa É aquele negócio A pessoa que pode E quer comprar Bom proveito Bom negócio Não está fazendo Ah mas eu posso Você pode Você poderia Um carro muito melhor Porque você pode Que você vai Ajudar o pessoal Com isso aí Entendeu? Não adianta Não adianta E a tendência É o que? Se carro Se carro Se carro barato Carro simples Vai chegar 70 mil Você imagina Daqui um dia Quanto vai ser Um carro top mesmo Um sedã médio Um SUV Quanto que vai ser? Né? Daqui um dia Está 200 mil Preço de Land Rover Aonde vai parar O brasileiro Tinha que rever Os conceitos Entendeu? Se todo mundo Parar as pesadas Não Com esse valor Eu compro um carro Muito melhor Com dois anos De uso Mas semi novo E estou com um carro Com melhor qualidade Entendeu? Bem melhor Mas é isso aí Deixe sua opinião No comentário Escreva aí Deixe a sua sugestão E é só uma opinião Né? Uma opinião De um simples Opaleiro Meu negócio é Opaleiro Nem de carro novo Eu gosto Para mim Tem um carrinho bom Utilitário Dia a dia Um exemplo Eu tenho o Sandero O Sandero Já tem Quatro anos Que eu tenho ele Está na hora De trocar já Quando fui comprar O novo A gente ia comprar Novo Mas o novo Em 2013 Estava custando O canela seco O puder O maior porcaria Ali embaixo Estava custando 38 mil Novo E esse aí Na garagem Do amigo meu Passei lá Estava por 20 Entendeu? Por 20 mil Isso há quatro anos Atrás Em 2013 Beleza Vamos comprar O Comprar usado Comprar usado 2009 2010 Se não me engano 2009 2010 Com 3 anos de uso Compramos o Sandero Usamos o Sandero Agora que eu Está quase para quitar ele Passei na mesma garagem Do amigo meu Tinha um Corolla Lá Em 2012 Ele falou assim Não Se você deixar o seu aí Eu pego ele Você pega o Corolla Aqui E financiar o resto É Ele queria pegar o Sandero Para 18 mil Já pensou? Há quatro anos atrás Eu paguei Há quatro anos Há quatro anos atrás Eu paguei 20 mil Financiado E agora Estou vendendo por 18 Já pensou? Perdiu 2 mil Agora eu paro e falo para vocês Se eu tivesse comprado no Hã? De 2013 Você acha que ia vender Ele por 38 mil? Sim Se vender por 20 mil é muito Olha o tanto que perde 18 mil Esse mil aqui Vou perder 2 E aí É melhor o que? Perder 18 Ou perder 2? Perder não Porque eu usei o carro 4 anos Para mim não ia perder nada Está entendendo? Viu aí a diferença? O custo benefício? Só de você comprar um carro novo E tirar ele da concessionária Já desvaloriza Por mais ótimo de venda que ele seja Agora você imagina tirar Comprar um carro novo Simples Com preço absurdo O tanto que ele vai desvalorizar É É só opinião, né? Eu falo assim porque Com o dinheiro que você vai gastar Num carro Que você pode ter um carro melhor Mais barato Mais usado Você pode arrumar a garagem Da sua casa Você pode arrumar a sua casa Pode fazer aquela reforma Que sua mulher quer Entendeu? Você está entendendo aí O ponto de vista? E é isso aí Bom Mas está aí Os valores Pesquisem aí Já está na internet toda Divulgando Ele vai de entre 40 a 70 mil reais Num carrinho simples Beleza? Tamo junto aí Curte e compartilha É nóis sempre O Pala nas ruas Valeu